Música O senhor está aqui na Presidente Vargas, qual é a dificuldade que o senhor como ciclista enfrenta no dia a dia aqui em Belém? Toda dificuldade, inclusive na ciclofaixa e tudo mais, tá lento? Por exemplo, aqui na Presidente Vargas não tem ciclofaixa? Não tem ciclofaixa, aqui é complicado, ninguém abelhaça ninguém aqui. Como é que o senhor faz para poder se deslocar? Meus amigos fazem um sinal daqui, um sinal curricular e eu sei que vai. E ainda vai dobrar a atenção o tempo todo, todo o cuidado é pouco, o senhor usa a bicicleta para fazer padulho? Procurar trabalho para ele trabalhar. Qual é a estratégia que o senhor usa para tentar ter um pouquinho de segurança aqui no tráceps? Prestar atenção nas faixas, né, sinalizações e tudo mais, só isso. O que o senhor acha que a preceitura poderia fazer para melhorar a vida do ciclista? Olha, eu acho que em Belém não tem mais o que fazer. E o que a gente chegou para falar, valeu, tem Belém mesmo, não tem mais o que fazer. Por que o senhor fala isso? Eu não tenho mais, Belém é uma bagunça só. Quais são as dificuldades que você enfrenta diariamente aqui na BR? Eu fico buraco, né, os carros, os carros que não respeitam o ciclista, as guias de acesso do ciclista, né, Ainda está faltando, né, a ciclovia. Ciclovia. Como é que a senhora faz para tentar transitar com segurança? Quais são as estratégias que a senhora adota? Tipo, a gente vai pelas calçadas, desce, né, desce e sobe nas calçadas para poder se livrar dos acidentes. Então, por exemplo, vocês têm que disputar o espaço com o carro, com o moto, com o ônibus, com o van. Com o van. Calçada irregular. Calçada, é. E também ainda tem a questão do cadeirante, né, que é ali embaixo da Cidade Nova, não tem escrofia, não tem calçada. É, no final da fita aí, em um, a gente tem um cadeirante que tem dificuldade de se locomover. Na sua opinião, pedalar por aqui diariamente é um risco? É um risco, né, até porque a gente gosta de pedalar para Belém, mas até chegar em Belém é muito difícil, né, O pessoal faz um pedal aí há 8 horas da noite para aproveitar aqui o trânsito também. Cara, todo dia eu passo esse percurso e todo dia é uma dificuldade, entendeu? Quando tem faixa, ir no respeito, então a gente é obrigado a pegar a rua. Às vezes tem até incidentes de a gente quebrar o retrovisor do carro, mas não é porque a gente quer. É porque o espaço que a gente tem é pequeno e infelizmente acontece isso. A gente não quer que aconteça, mas a gente quer que cada um respeite o seu espaço. Pedalar em Belém é muito difícil? Sim. O que poderia ser feito para amenizar pela mesma situação? A lei tem que ser mais rígida e colocar mais ciclofaixa. Você usa a bike para quais atividades? Todas. Tanto para o meu esporte, tanto para o meu trabalho, meu dia a dia é bicicleta. A lei tem que ser mais rígida e colocar mais rígida e colocar mais rígida.